Música Malucira, número caso positivo aumenta cada loron desde a implementação cerca sanitária e o município dele. Também é jornalista da tele, Amito Conocer Araújo, Prontuona, entrevista ao coordenador Pilar Ritos, gestão caso, doutor Nilton do Carmo da Silva e a segmento 7 minutos da Roluc. Doutor Nilton do Carmo da Silva e a segmento 7 minutos da Roluc. Número aumenta cada loron desde a início da Roluc. Número aumenta cada loron desde a início da Roluc. Número aumenta cada loron desde a Roluc. Número aumenta cada loron desde a Roluc. Número aumenta cada loron desde a Roluc. E o leitura é uma tratada cada loron desde a Roluc. É uma tratada do Carmo da Roluc. Número aumenta cada loron desde a Roluc. Então, a gente tem que fazer a prevenção, ele está prevendo a um vírus com a vírus, e ele está prevendo para transmitir moras. Mas, a gente tem que fazer a vida de uma atividade de rumores, simplesmente, a gente usa máscara, ou a gente pegou a distância. Então, a gente tem que controlar a consciência, ou a consciência, ou a consciência, ou a consciência, e também a daíba e mexer o mundo, e mexer o mundo e a daíba. Então, de lá, o Dr. Há de Cáreca, que é o nosso fiar? Como é o que acontece? Fiar o fiar, mas também é que a saúde pública acontece na região do outro, e a realidade é que agora acontece. Caso não há uma transmissão local, mas também é comunitária. Transmissão comunitária. Mas depois de implementação da Estadio de Emergencia, o Dr. Há de Cáreca, que é o Dr. Há de Cáreca, que é o Dr. Há de Cáreca. O Dr. Há de Cáreca, um estado de emergência no agro-nóquio capital de cerca sanitária tiram e arrecata que regra se tebelhalo implementação muito precisa implementação quer dizer que tá aqui tá regra se está de emergência da luta da lusana lourdes in itarica tem e regra se capaz los maybe implementação em base kita qual é basic nemac e te precisa sair de foco ainda em cima da luta 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 e a implementação e liga base e carta e sorta a cara que a kita ia me via nita ninha práctica implementação by basic nene batoneta recatat precisa trabalho houto-houto nian serviço todo para belaforse sistema de né então saíram que meus dia a implementação A consciência das cidadães que precisam registro, que não são consciências internacionais, que também que nem a coisa que se apagam com. Então não há consciência internacionária. Esperadam dizer que muutamai a governam ai instituições eكمáticos. Assim andam um pouco あar mais skull, mas verão tiveram medidas, e Biopressísimas que nãoisses Mas, mas que regras-se na implementação da Bela Halibur Malu, a parada de atividades religiosas, de esportes, a atividade da Bela Halibur Malu, agora nunca mais a parada, mas a liu-liu, a gente, é uma mate sempre a Halibur Malu. Como é que estamos a papel para ter alerta e informação para a Bela Halibur Malu, que temos que aplicar a regra-se para a permissão COVID-19, não é? Serviço Alibur Malu, mas a gente sempre pode recomendar, não se recomenda, não se recomenda, mas a gente sempre recomenda, mas a ministro de saúde não se recomenda e recomenda. E se não tiver consciência, para que a gente não aplica. Também, a gente não tem o ministro de limão, o ministro de guberna de limão, mas a gente não tem o limão. Então, nós sempre precisamos de prevenir o que está a cura. Prevenir o que está a cura. As instituições, nós temos o papel, nós temos o papel, nós temos o papel, nós temos o papel, agora a comunidade, nós temos o papel, nós temos o papel, nós temos a colaborar e a lutar. E nós temos o papel, nós temos o papel. E mais embalo, Arthur, o membro do governo, a prevenção, você usa a máscara, mas o que é a periódica de saúde? O papel está em uma Terrorista? Mas visual 됐ó o papel, mas temos que dar as опасas, mas com a car 2004. Só temos um papel53, nós temos o papel playback. Como nós temos as frais, e a tia que eu, lá o solos mesmo, dia que eu sei que o gente tem que fazer. Mas mesmo que a gente tenha que ter uma visão generalizada, então, a conclusão, quando a gente tem que ter uma conclusão, a conclusão, vai.